Tope da vida De mãos atadas, vidas grossas É muito pouco amor a vida Tope da vida Tão todo fogo no planeta E quem não sabe irá carentada Afina a flor do preconceito De cor, de raça, de sujeito Isso tem jeito, isso tem jeito O iago rola nas paradas E gerações desperdiçadas Em tantas lutas sem sentido Fecha as cortinas do passado Mundo brilado, dolorido Tope da vida Lances jogadas e estalhadas Nas mesas das nações unidas Azul brilhando nossas vidas Jogo de dados combinados Dados pagados Tope da vida Tope da vida Mas não me sinto derrotado Não tem gatilho nem cruzado Que vai me pôr no canteado A esperança é uma música Canta essa música Nossa música É nossa música Que vai me pôr no canteado Que vai me pôr no canteado Tope da vida 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 Guerra pela vida Só pela vida Viva a vida Viva a vida Tope da 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 vida